Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer um pôr do sol, tá? Eu vou ensinar vocês a fazerem um céu, né? De pôr do sol bem alaranjado e aí a gente vai colocar umas árvores de... é bem contra o sol, assim, elas são bem escuras, tá? Não sei se dá pra ver, tô usando essa foto aqui como referência Tá vendo aqui como é tudo muito preto? E aí eu vou usar como referência também das árvores esse outro vídeo aqui que eu fiz E eu coloquei o céu, tô usando o céu da outra foto e tô usando a árvore dessa daqui, tá bom? Então bora lá, vamos pintar Eu tô com papel haste aqui, água limpa Então, ó, essa pintura, ela é bem com papel bem umedecido A gente vai ter que fazer o fundo e depois esperar secar pra colocar as árvores Aproveitar aqui, ó, que tem aqui na minha paleta Fazer a parte de fundo com um pouquinho de violeta, né? Lá em cima, tá? E aí, embaixo, que... Isso aqui tem que tá bem, 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 bem limpinha Eu tenho que colocar aqui já logo o claro Porque depois a gente não consegue Ó, pessoal, eu vou meio que misturar Coloquei vermelho E também tinha rosa No entanto, esse magenta que eu coloco É mais pra dar um tom de vivacidade Então, trabalho bem úmido Agora vou com as violetas, né? Parece que eu quero um céu mais avermelhado E quando chegar aqui embaixo Como a gente vai ter um bem escuro, né? Agora um pouquinho de azul aqui Não quero muito E eu vou mudar de pincel só pra ficar Com uma coisa mais orgânica aqui Na hora da gente simular nuvem Que já tá, olha, já tá saindo naturalmente O efeito que eu quero Você vai parando, vai observando Vai vendo como que você quer Olha a referência Ó, tá vendo? Eu pra fazer o efeito da nuvem Eu faço movimentos mais circulares Uma coisa mais orgânica, né? Bom? Então, agora a gente vai partir pra cá Pra partir de baixo Então eu vou fazer um preto Só que dessa vez eu vou fazer um preto Azul, mas vou usar bastante violeta Eu não gosto de usar preto comprado Esse preto não gosto Eu gosto de fazer o meu preto Como a marrom Especialmente o terra de siena queimada Que eu acho que dá um preto bonito Porque ele não é um pigmento opaco Ó Agora misturei aqui com um pouco de violeta E vou colocar o frente ultramar pra escurecer Que vai me dar o escurão aqui É o frente ultramar Então nessas misturas você vai dosando Qual é o... Você quer um preto, vai, um neutro, um cinza Que tende pra o quê? Pro azul, pro marrom E aí você coloca a dose daquilo que você quer Né? E aí a gente vai aproveitar que o papel tá molhado Aí já crio essa sensação aqui Né? De vegetação Eu posso variar aqui Mas não é o foco Meu foco é o céu Tá vendo? Ele forma aqui Então vou aproveitar ainda que tá molhado Pra colocar algumas árvores lá no fundo Só que eu vou pegar um pincel, ó Vou experimentar Vou fazer com o liner primeiro Eu quero uma mistura aqui Já deixa ela no jeito aqui, ó Bande siena com frente ultramar E bora, vamos começar Colocar essas árvores aqui Ah, muito molhado Ainda não vou pôr não Continuar fazendo Tá vendo, pessoal? Tá muito molhado Vamos ter que esperar um pouquinho Aproveitar e já Ó Posso Deixar ele escorrer um pouquinho mais aqui, ó Pra formar Essa vegetação aqui do fundo Bom, pessoal, ó Agora sim Secou Vou fazer, ó Com esses três aqui, tá? É o número um Número dois Redondo E esse aqui Que é um script O liner, né? Então, vamos lá Já preparei a tinta Meu papel tá Com pouquíssima umidade Pra não dizer zero E eu vou agora Colocar as árvores Daqui do fundo Marcar elas Já vou trocar aqui De pincel Porque tem bastante vegetação Aqui Baixinha Trabalhinho de paciência Música Música Amém. 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 Agora eu vou fazer os galhos, galhinhos. Fazer o mais delicado possível. Amém. Agora vamos reforçar aqui na frente o nosso contraluz, né? Que tá aqui, que fica bem, bem escuro mesmo. Tá aqui, pessoal, nós pôr do sol com as árvores contra o sol, né? Então elas ficam nesse tonzinho bem escuro. Aqui a gente pode continuar trabalhando, porque ainda dá pra fazer bastante detalhe, né? Do gosto de cada um. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois a gente tira aqui assim, um pouco, porque pra ficar, por conta da imaginação, o que tem pra cá, essas manchas, elas formam espaços bem interessantes. Nessa hora aqui, eu sinceramente largo mão de referência e começo a fazer uma coisa mais intuitiva, que aí depois, quando você termina, você vai observar e você ver o que formou. É super interessante. Então, tem hora aqui, ó, até em favor da estética, né? Você vê o que que você gosta, como que aquilo fica legal. Por exemplo, aqui, ó, eu acho que não tá bom. Agora, esse é o meu processo criativo, né, pessoal? Cada pessoa tem o seu. Eu sou bem esse, assim, tipo, você constrói, daí depois dá uma desconstruída, né? Eu gosto bastante, ó, forma planos. É nessa hora, você deixa a intuição levar e, ao mesmo tempo, também, não pode ficar mexendo demais. Porque, se não, o trabalho acaba ficando pesado, perde um pouquinho a clareza, a limpeza, né, do trabalho. Eu tinha um professor que falava assim, não, para, 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 vai começar a sujar. E é verdade. Então, também tem que saber, como tudo na vida, a hora que a gente começa, a hora que a gente para. Vou parando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like, é super importante para a gente. Toda terça e toda quinta tem vídeos novos aqui no canal. Tô lançando um curso novo que vai ficar aberto, que é um curso básico de pinturas em aquarela, tá? Para quem se interessar, que quiser o processo mais detalhado, né? Desde o início até você concluir aí um trabalho, um projeto. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.